Olá gente, bom dia! Bem na hora mesmo hoje, hein? Bem na hora mesmo, 10, 59, 56, 57, 58, 11 horas. Estamos no ar com o nosso programa, com o programa Bem na Hora, junto com você. Como é que foi o seu final de semana? Foi legal? Semana, final de semana de São João. Gostoso, gostoso. São João, viva São João! Pulou muita fogueira, não? Ah, tem aqui comemorar. Agora na próxima quinta a gente tem São Pedro. E aí termina as festas juninas. Eu adoro o Júnior, né? Adoro as festas juninas. Eu acho muito gostoso, né? As pessoas se descontraem. Enfim, é bom demais, bom demais. Mas segunda-feira chegou e tem torcedor feliz. Alguns com a cabeça inchada, não é mesmo? Meu Santos, que tristeza. Você vai assistir o jogo do seu time, você tá lá. Fala, não, agora quero ver meu time ganhar e coisa e tal. E de repente você perde lá no finalzinho do jogo por 1x0. Ah, dói, viu? Outro timinho que não acerta uma, rapaz. Palmeiras não, passou pela ponte, 2x1, ganhou o jogo. São Paulo empatou com o Fluminense. Também, Califa. Tá mal, hein? Cinco jogos, não vence nenhuma. Tá difícil. Agora o Corinthians, vamos engolir, porque o Corinthians ganhou mais uma. 1x0, foi em cima do Grêmio. Tá bom, pode cantar à vontade. Segundo colocado no campeonato. Gente, olha, acompanha o nosso programa aqui. E esqueça um pouco de futebol, porque eu nem gosto de futebol. Tô mais voltado agora pra filme, né? Você viu a Bela e a Fera, essas coisas todas aí. Tô mais voltado pra assistir um filminho do que pra ver futebol, que só tá dando tristeza ultimamente. Mas vem pra cá, vai. Vem acompanhar o nosso programa ao vivo pelo portal do SBT Interior. SBT Interior.com, barra ao vivo. E também no nosso Facebook, facebook.com, bem na hora, SBT. Assista aí o nosso programa, fique aqui com a gente, vamos bater um papo. Tomara que você tenha uma semana daquelas esplendorosa, maravilhosa. Eu quero isso pra você. E dar um abraço também pro meu amigo Jackson, que casou com a Elaine. No sábado houve o matrimônio, que coisa boa, hein? Alô, dona Cida, seu jabá, essa turminha toda aí. Nós ficamos muito felizes em participar do casamento do meu querido amigo Jackson. Bom, e hoje nós vamos mostrar o drama de uma família de Penápolis. E a batalha dos pais da Alice, de apenas oito meses, que infelizmente sofre com uma doença e precisa de um tratamento ruim, gente. Que esse tratamento é caríssimo, caríssimo. Quer ver? Nós estamos na cidade de Penápolis pra contar a história da Alice. Uma bebê de oito meses de vida que nasceu com um problema de saúde e precisa muito do Esquadrão do Bem pra voltar pra casa. É verdade, nós precisamos de você, você que está acompanhando o programa. E eu vou começar a contar a história da Alice daqui a pouquinho, mas já vou adiantando que a família da pequena Alice está precisando muito, mas muito mesmo da nossa ajuda. Meu Esquadrão do Bem, eu preciso de você nessa segunda-feira. Vamos começar a semana assim, fazendo doações. É gostoso. Você já começa nesse ritmo de ajudar as pessoas. Isso é bom demais, tá bom? Participe do Bem na Hora, ligue pro nosso telefone, 18-363-63001, ou pelo WhatsApp. Tem WhatsApp também, 18-997-30-7493. Vamos precisar de doações pra ajudar a salvar a vida desta linda menina que você vai conhecer daqui a pouquinho de apenas oito meses de vida. Oito meses de vida. Mas antes de começar a contar a história da Alice, chegou a hora dos nossos beijos, dos nossos abraços aqui no Bem na Hora. A Daniele de Arassatuba está pedindo beijos pra Daniele, Lucas, Caio e Brian. Tá mandado. Beijão aí pra essa turma legal. A Elaine Virginia e sua mãe, Maria Virginia, estão sempre ligadinhas do Bem na Hora e pedindo beijos. Jurandir de Botuporanga falou que o programa está muito bom e que muitas pessoas têm a ver com uma vida um pouco melhor e que isso quem faz são as próprias pessoas. Que bom. É por aí também que nós pensamos, viu? Grande abraço, Jurandir. O Caio é de Valparaíso. Parabéns para o programa e eu queria mandar um beijo pra minha mãe Angelita. Tá mandado, dona Angelita. Beijão pra senhora, pra todos de Valparaíso. Olha a Júlia. Coloca a foto da Júlia aí. Quatro aninhos. Olha que coisa linda que tá a Julinha. Quatro aninhos de Santa Mercedes. A mamãe dela, Sabrina, mandou uma mensagem dizendo que ela ama o programa e de tanto ver os casos vai deixar o cabelo crescer pra doar para as crianças que não têm. Olha que bonitinha. com essa idade já pensando em fazer o bem. Que bom. O bem realmente é assim. Não tem idade, não é? Mande a nossa mensagem. WhatsApp nosso, você sabe, 189-9730-7493. Bom, e agora eu peço alguns minutos a sua atenção. Você que tá, a senhora tá preparando o almoço, o senhor ou você que está num restaurante, presta atenção nessa matéria. De repente, de um jeito ou outro, você pode ajudar esse casal, tá? Olha, esse casal é de Penápolis. E eles vivem dias muito difíceis em busca de tratamento pra sua filha Alice de oito meses, que sofre de uma malformação congênita da coluna. Ela ainda não sabe o que é viver em sua casa. Sabia? Desde quando nasceu. não foi pra casa ainda. Ao lado do papai, nem ao lado da mamãe. Ela está sobre cuidados médicos em um hospital particular de Arasatuba. E a bebê precisa fazer uma cirurgia que custa aí por volta de 90 mil reais. É muito cara. E a família precisa de ajuda. Eu queria ver juntinho com você essa matéria muito especial. Roda! Nós estamos na cidade de Penápolis pra conhecer a história da Alice, uma bebê de oito meses de vida. E este aqui, gente, é o quartinho dela que está sempre arrumado, pronto pra recebê-la. Mas a menina nasceu com um problema de saúde e permanece internada na UTI de um hospital particular em Arasatuba. E o sonho dos pais, nem precisa dizer, é trazer a filha pra casa. A preocupação de Sabrina e do marido Agnaldo surgiu no quinto mês de gravidez durante a realização de exames que puderam constatar que ainda na barriga a criança já apresentava um defeito congênito da coluna que é o fechamento incompleto da medula espinhal. Começou a partir daí uma luta pela vida da pequena Alice. Eles falaram assim que é uma má formação. É quando a medula dela é exposta pra fora coberta somente com a pele. Só que a da minha filha ela veio fechada. Ela não tem sangramento, vazamento. E por causa disso daí ela provocou uma má respiração nela que é a parte respiratória. Foi preciso introduzir uma tráqueo nela. Aí o que aconteceu? Ele pegou, depois que ele colocou a tráqueo tirou ela da ventilação. Aí o neuro que avaliou ela em Arasatuba falou assim essa cirurgia não precisa ser feita agora. A gente vai esperar ela atingir 10 quilos pra vocês fazerem. Uma mãe não quer ver seu filho sofrendo, né? E foi difícil no começo, mas depois a gente foi aceitando. Porque tem que aceitar, né? Não tem... A doença acarretou outros problemas de saúde e a menina teve que ficar muito tempo no hospital. Quando finalmente recebeu alta pra ir pra casa, a alegria foi grande pra família. Mas não durou muito. Ela chegou a vir, ficou 18 dias em casa. Ficou só 18 dias em casa? Isso, é. Eu tava até viajando aí eu cheguei numa sexta-feira à noite. E como que foi quando vocês puderam trazer ela pra casa? Ah, pra mim foi tudo. Abandonei tudo por causa dela. Se eu pudesse ficar no lugar dela. O sonho agora é conseguir dinheiro pra uma cirurgia em São Paulo que custa em torno de 90 mil reais e que é a esperança do casal pra trazer a Alice pra casa. Ela vai melhorar a parte motora dela. Ela vai poder já estar entrando praticamente no estágio de fazer uma alimentação que é a alimentação pastosa, essas coisas de bebê que ela tá com oito meses. Aí vai poder, se fizer a da fenda, logo vai poder retirar a tráqueo dela e poder fazer investigação. Porque os médicos falam que ela tem que fazer um exame detalhado que não são todos os hospitais que tem pra saber se ela tem essa síndrome de charge. O que você espera dessa cirurgia? Eu espero que dê tudo certo, que corra tudo certo, que Deus nos abençoa e que ela tem uma qualidade de vida muito boa. Quando você pensa na Alice, o que ela representa na sua vida? Tudo. Desculpa. Pois é, esse é o drama dessa família, né gente? A gente fica aqui, você não tem que pedir desculpa nada, nada, Sabrina. Sabe por quê? A gente tem que extravasar. Se ter vontade de chorar, a gente tem que chorar mesmo, não é? e eu sei o tanto que isso deve estar preocupando você e o Aguinaldo, porque o pai, que ficaram 18 anos, eu disse, 18 meses, aliás, perdão, 18 dias com a nenê, 18 dias com a nenê, e ela teve que retornar pro hospital. Então, na verdade, eles querem ver o quê? A nenê boa, né? A Alice tem que estar bem pra voltar pra casa, pra ser uma pessoa normal. E essa cirurgia pode deixar a Alice dessa forma, pode deixar, deve deixar a Alice dessa forma. E o Paulo, perdão, tanto o pai, o Aguinaldo, como a Sabrina, estão passando por essa dificuldade. Então, nosso esquadrão do bem precisa se movimentar agora. Se você quiser ajudar essa família, você pode doar qualquer quantia pelos telefones 18 9 9657 0901, tá aí na sua tela, e 3653 2409. Vou repetir, tá? 18 99657 0901 e 3653 2409. Ou você pode depositar na seguinte conta, Banco Itaú, agência 0220, operadora 01, conta 01204-1. Em nome do Aguinaldo, Aguinaldo Escalambra. Você também pode ligar pra nossa produção. Nós estamos aqui prontos pra receber a sua doação, 18-363-63001, ou pelo WhatsApp 18-997-30-7493. Tá bom, gente? Porque é uma situação complicada essa que eles estão vivendo, né? E eu vou contar daqui a pouco, aqui no Bem na Hora, que a avó da menina já desfez de um carro, já vendeu um carro pra esse tratamento. E o pai agora tenta vender a casa pra custear o tratamento. Olha só, estão vendendo o próprio carro, já vendeu o carro e querem vender a casa pra custear esse tratamento da Alice. É essa hora em que a família realmente fica desesperada, né? Sem encontrar em um norte e começa a desfazer daquilo que se tem pra tentar salvar a Alice, que é a prioridade da família. E não pode ser diferente, não é verdade, gente? Que triste essa história, muito triste. Nós vamos ter mais detalhes daqui a pouquinho no segundo bloco do programa, tá bom, gente? Mas agora, vamos falar do Bufato? Vamos lá? Eu adoro falar do Bufato, uma rede de lojas completas pra você sempre encontrar aquilo que você precisa. E sabe o que é melhor? Todos os dias você encontra centenas de ofertas arrasadoras pra garantir aquela economia a mais no final do mês. Eu realmente adoro. É muita variedade em todos os setores, desde eletro e bazar até açougue e padaria. Vocês já viram lá quanta coisa legal tem no Bufato? No Bufato, você faz suas compras no mês inteiro, aproveitando os menores preços da cidade. Confere aí! Assista agora a Bloide na TV Bufato, o seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas para sua compra do mês no Bufato. Iogurte Frimesa, 540 gramas, 2,98. Barato demais! Café Brasil, 500 gramas, 6,98. Helma, 700 gramas, 6,98. Leite Ninho, 400 gramas, 10,98. Mussarela, bom sucesso, 15,98 quilos. Preço baixo sempre! Amaciante Comfort, 2 litros, 8,98. É Mufato, é pra você! Então não perde tempo não, vá direto pro Mufato. Mufato, faz bem feito! Nós vamos agora pra um rápido intervalo, é tempo só da senhora dar uma olhadinha pra ver se o arroz está cozido, ver como é que está o feijão aí, se terminou de cozinhar ou não, tá? E aí a senhora volta comigo, volta comigo. Acho que tem uns, acho que uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, depois a senhora volta pra cá, tá? Vou continuar contando o drama da família de Penápolis. não saia daí! Pois é, gente, estamos de volta a 11 horas e 17 minutos agora, 11 e 17, hoje contando a história da Alice, os pais, né? O Agnel e a Sabrina que estão falando, daqui a pouco eles vão voltar a falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, viu? Dessa dificuldade que estão tendo pra conseguir essa cirurgia pra garotinha Alice. Alice tem 8 meses de idade, gente, 8 meses passando por tudo isso, que coisa, não? Bom, deixa eu dar um abraço pro Paulo Gordo, lá em Mirandópolis tá vendo a gente, ele falou, ó, tô vendo teu programa aqui, muito obrigado, viu Paulo, você é um grande sujeito. Bom, na semana passada nós pedimos ajuda para o Gustavo, não sei se você lembra do Gustavo, nós temos a foto do Gustavo, eu acho que sim, né? Aí, esse é o Gustavo, gente, ele era de Arassatuba, lembra? Tinha 19 anos, aí ele sofreu um acidente no dia 15 de junho, ele estava em um churrasco e se queimou quando foi acender um tacho. Olha, que tristeza. ele teve queimaduras em terceiro grau, com 90% do corpo queimado, o jovem estava internado em um hospital especializado no tratamento de queimaduras na cidade de Bauru e ontem o Gustavo não resistiu aos ferimentos. Nós aqui do Bem na Hora queremos mandar os nossos sentimentos à família, essa família nos atendeu tão bem, gente, tão bem. Seu Manuel Messias que conversou com a nossa equipe, ô, seu Manuel, que tristeza, não? Que Deus conforte o coração de todos os familiares e fique aqui o nosso alerta acender churrasqueiro é perigoso, gente, todo cuidado é pouco. Vê, esse jovem de 19 anos perdeu a vida infelizmente desta forma. Nós fizemos alguns pedidos aqui para ele, inclusive na semana passada, né? Na semana passada. Bom, e na semana passada também, a gente contou aqui no programa no Bem na Hora a história da Eloá, da Eloá. Lembra? A família da Eloá pediu uma tomografia computadorizada. Custa cerca de 1.500 reais. E nós conseguimos o exame para a pequena Eloá, a Tomosson. Pode aplaudir mais uma vez a Tomosson. Realizou os exames da Eloá. Veja o recadinho que a mãe da Eloá gravou para a gente. Obrigado a Tomosson de Arasatuba. A Eloá adora para fazer o exame da ressonância com sedação dia 3 de julho às 11h20. Obrigado a todos. Obrigado ao pessoal do SBT do programa Bem na Hora do Carlos Hernandes. Obrigada. Ah, Letícia. Fico feliz que deu tudo certo. Viu, Letícia? Que bom, né, querida? Eu sei que você estava preocupada com essa tomografia computadorizada que não é barato, gente. Por volta de 1.500 reais. Meu querido Carlinhos Rosa, o Riane, essa turminha toda da Tomosson, muito obrigado. mas muito obrigado vocês foram muito gentis com a gente, muito gentis aí com a Letícia e com a Eloá. Agradeço muito, agradeço muito mesmo. 11 horas e 20 minutos, vamos voltar para a história da Alice? Vamos voltar? Ela é um bebê de oito meses de vida que nasceu com problema de saúde e precisa muito da ajuda do nosso esquadrão do bem. Alô, meu esquadrão do bem! Vamos trazer de volta para casa esse bebê bonito? Vamos lá? Conto com você, viu? O pai colocou a casa à venda para custear o tratamento da filha, já vendeu o carro e a gente vai ver agora a emoção do pai e da mãe que fala um pouquinho mais da esperança de ter a filha de volta para casa. Roda! O quarto da menina simboliza toda a esperança do casal em trazer a filha para casa. Alice ainda não sabe bem o que é o convívio de um lar mas se depender do amor que os pais sentem por ela a pequena ainda vai viver bons momentos em família. Eu imagino que seja breve se Deus quiser eu acredito muito em Deus e vai ser eu sonho que vai ser maravilhoso quando ela estiver aqui correndo fazendo arte bagunça eu vou ficar muito feliz. E para conseguir realizar o sonho da cirurgia da filha e um dia ter a menina por perto Sabrina e Aguinaldo tem feito de tudo o casal colocou até a casa à venda e o avô materno de Alice vendeu um carro para poder pagar as despesas do tratamento A situação que nós estamos passando em geral hoje no nosso país na região ninguém tem dinheiro para chegar e comprar ou transferir ou refinanciar está complicado Amor incondicional é o sentimento de toda a família Dona Fátima a avó da menina não perde a fé na recuperação da neta E o sonho então é ver ela correndo pela casa Não vejo a hora de ela estiver em casa brincando pulando Pegar a filha no colo sentir o cheirinho dela e vê-la crescer como qualquer outra criança coisas simples que farão toda a diferença na vida do casal Para as pessoas que podem ajudar eu peço de coração agradeço já de imediato que Deus abençoe que dê o dobro em volta e que certas coisas que a gente vê por aí de maltratos eu acho que o pessoal devia se conscientizar e pensar melhor porque enquanto por aí fica tirando vida ou não dá valor na própria vida eu vejo o tanto que a minha filha está lutando por isso Pois é o Agnaldo falou bem as pessoas às vezes perdem a vida por um tênis às vezes você perde a vida por um celular acaba perdendo a vida e nesse caso aí você vê o esforço que essa família está fazendo para trazer para o seu lar a pequena Alice então o Agnaldo foi bem falou direitinho Agnaldo é isso mesmo meu querido mas eu tenho certeza que você vai receber ajuda viu o nosso esquadrão do bem ajuda muito ajuda muito as pessoas acabam ligando outros vão ligar para você direto enfim nós vamos olha que coisa linda gente que está a Alice Sabrina Agnaldo muita fé viu vai dar certo vai dar certo não entendo que no desespero estão colocando até a casa a venda porque fazer o que eles querem trazer a menina de volta e é uma cirurgia que fica muito caro muito caro quem quiser ajudar a família depositando nessa conta que eu vou falar agora que está aí na tela Banco Itaú agência 02220 operação 01 conta 01204 traço 1 em nome do pai da Alice do Agnaldo Escalambra você também pode ligar para a nossa produção nós estamos aqui prontos para receber a sua doação 1836363001 ou pelo WhatsApp 189730 7493 mande aí uma ajuda que você quiser que você pode não é para a gente ajudar a pequena Alice a pequena Alice enquanto você vai ligando para a ajuda a pequena Alice eu vou pedir mais uma ajuda aqui para a Ritinha Prats porque é a instituição que nós estamos ajudando nesse mês ela precisa manter a alimentação especial de 15 pacientes você quer fazer a sua doação ou você empresário que quer ser uma empresa amiga da Ritinha Prats para doar entre em contato na central de doações de Ritinha Prats o telefone é fácil 1831 173627 ou pelo site ritinhaprats.org.br nós entramos em contato com a Ritinha Prats e fomos informados que muitas pessoas do nosso esquadrão do bem entrou em contato com a instituição para ajudar aplausos Zonan aplausos para as pessoas que nem se identificaram mas que estão lá ajudando demais a Ritinha Prats eu fico muito feliz com isso ainda essa semana nós vamos mostrar aqui no Bem na Hora a história de famílias que agradecem e muito o trabalho feito pelo Ritinha Prats tá bom gente vamos ver o vídeo que o SBT interior e o Bem na Hora preparou para a campanha roda aí e o bem na Hora A CIDADE NO BRASIL Olha aí, já tem algumas pessoas ligando pra cá pra ajudar a família da Alice. Fico muito grato, muito obrigado pelas ligações que estão aparecendo aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajuda também pra Alice. Essa garotinha linda, esse bebezinho, né? Esse bebezinho lindo de oito meses, que ainda não teve essa felicidade de estar com a mamãe e com o papai em casa, gente. A gente teve o quê? Dezoito dias, mas teve que voltar pro hospital. Continua em tratamento. Eu fico aqui muito grato, tenho certeza que os médicos, que os enfermeiros, que as enfermeiras estão cuidando com todo o carinho da Alice. Tenho certeza disso. Mas eles precisam dessa ajuda pra fazer aquilo que, de repente, vai trazer realmente a Alice de volta para o seu lar, que é essa cirurgia. Essa cirurgia. Então, eu quero voltar sempre os meus agradecimentos pras pessoas que estão nos ajudando. Tá bom? Bom, nosso programa está chegando ao final e eu quero agradecer você que já separou o seu dinheirinho aí pra fazer a sua doação pra Alice. Todas as nossas ligações e falar que precisamos salvar a Alice. Uma última informação que chega nesse caso foi o seguinte. No sábado, a Alice ia ser transferida para o hospital Sepaco. Esse hospital é de São Paulo. Mas devido ao seu estado crítico de saúde, a equipe médica de Arasatuba resolveu esperar um pouco mais, esperar uma melhora no quadro clínico. E a transferência, em primeiro momento, ia ser feita com uma ambulância. Mas, por conta do seu estado de saúde, foi pedido auxílio ao agrupamento aéreo do Águia da Polícia Militar de São Paulo, pra que fizesse a transferência. Mas isso não aconteceu, viu gente? Não aconteceu. A família espera que essa remoção seja feita hoje, mas depende da melhora da Alice, né? Que nós vamos acompanhar. Mas agora pode ser feito por uma equipe especializada em remoção aérea, até. Novidades sobre essa pequena guerreira, o Bem na Hora vai trazer pra você. Pode continuar fazendo a sua doação. Depois a gente vai deixando você sempre a par de como está essa bebê, a Alice, junto com seus pais, a Sabrina e o Aguinaldo. Ok, gente? Estamos chegando ao final? Nossa, 11h29, 11h29. Nós estamos terminando o programa. E agradeço muito pela sua audiência, você que está sempre nos vendo. E o pensamento do dia hoje é curtinho, mas é poderoso. Poderoso. Olha só. Faça o bem que o resto vem. Ouviu? Faça o bem que o resto vem. E vem mesmo. Sempre muito bem. Fique agora com o Marcelo Casagrande, o SBT Interior, primeira edição, cheio de informações. Logo em seguida, chega a Miriam Pirisola e o SBT em você. Gente, muito obrigado. Abraço. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. 11h em ponto, hein? Bela hora! Tchau E aí E aí E aí E aí E aí